Os avanços e os desafios para superar a pobreza no Brasil foram tema de debate hoje em Brasília. O balanço do primeiro ano do Plano Brasil Sem Miséria foi apresentado a representantes de movimentos sociais que puderam opinar sobre o que já foi feito e também dar sugestões para ações futuras. Tirar mais de 16 milhões de brasileiros da extrema pobreza. Com este objetivo, foi lançado em junho de 2011 o Plano Brasil Sem Miséria. Para concretizar esta meta, vários programas voltados à geração de emprego e renda foram criados no último ano, como o Pronatec, Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, que já disponibilizou cerca de 200 cursos de capacitação em todo o país. O balanço dessas ações foi tema de debate realizado por representantes de movimentos sociais. O resultado das discussões foi apresentado aos ministros que participaram do evento. A leitura que as entidades dos movimentos sociais e da sociedade civil fazem é muito aproximada com a leitura que a gente faz nos diversos ministérios das necessidades de aperfeiçoamentos do Brasil Sem Miséria. Ana Paula trabalha desde 1998 com cultura e juventude de povos e comunidades tradicionais. Ela, que é presidente da Associação Raízes da Tradição, no Rio de Janeiro, ressaltou a importância deste canal de comunicação direta com o governo. A gente dando visibilidade, conversando com o governo, a gente vai ocupando os espaços em rede, porque a gente já descobriu que a sociedade civil sozinha não vai a lugar nenhum, mas se eu me junto com a Associação de Moradores, enfim, com outros coletivos, a gente vai ganhando força, espaço e voz. Esta foi a segunda vez que governo e entidade se reuniram para discutir o Plano Brasil Sem Miséria. A primeira foi há pouco mais de um ano, quando o plano ainda nem tinha sido implantado. A ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo, lembrou algumas das reivindicações feitas no encontro passado, que transformaram-se em ações concretas ao longo do ano. A primeira delas é que a gente olhasse públicos específicos. Então, isso já foi incorporado dentro do Brasil Sem Miséria, então nós temos toda uma estratégia específica para negros, para mulheres, muito bem sucedida e é isso que tem sido reconhecido. e eu acho que esse foi o grande elogio. E uma das reivindicações é que a gente faça esse debate mais vezes.